Só falta assinar, pessoal. Eu sou o Rafael Siri, estou vindo aqui te informar que o Davi Teranjo está muito perto do Tricolor. Alguns detalhes que eram necessários, como forma de pagamento, burocracias comuns para a negociação, já foram resolvidos entre Fluminense e o Pachuca do México, o último time do Davi Teranjo, que se você não lembra, brilhou aqui no Brasil com a camisa do Atlético Paranaense, vai acertar com o Fluminense. Ainda também não foi divulgado o período de contrato especificamente, mas devem ser no mínimo por 2 ou 3 temporadas. E a gente está ligado aqui assim que chegar no CT para assinar. Vamos informar no netflow.com.br ou através das nossas redes sociais Davi Teranjo, o meia-uruguaio muito próximo do nosso flusão.